O apelido é novo. É, cabelo espanador. Fecha macarrão e cabelo espanador. Fecha o espanador, mas cabelo é velho assim. Fecha macarrão e cabelo de cabelo. Fecha macarrão... Fecha macarrão... Eita, porra! Entra no carro, entra! Ei, já se eu não esqueci de ir para gastador, deve se que dá um rio e pegue. Faz o carrinho, gente. Vai drancar a porta, puta que pariu! E agora? Negão, sai negão! Drancar a porta. Corre boneco, lá da varinha! O que foi do Samuel? A senhora é para o Carlson? Eu comigo Como assim? O ambulância está trancado Onde estava esse carro? O ambulância da... Não sabe nem que Deus entende Mas a informação do carro Pera aqui Aqui, aqui Corre, galera Corre, Maidu Corre, Maidu Corre, Maidu Corre, Maidu Corre, Maidu Corre, Maidu O cabecilano, né? Ei, estrangou O que foi, cabecilano? O que foi, cabecilano? O que foi? O que foi? Legal, legal, legal O que foi? Foi, olha aqui, olha O que foi dele aqui na verdade Eu vou pegar como ele A fusão dele é... É a fusão do moço Com cabelo de filho Com a cabecilano Com a cabecilano Iiiiihihi Pera aí Pera aí Eu tenho um cabelo de filho, não é? Iiiiihihi Aí é o rostinho outro com o cabelo matado Para cá O que foi que você vai descer aí? Para cá Tem uma escadinha aqui, olha Tem uma escadinha aqui, olha Tem uma escadinha aqui, olha Os caras vêm aqui, eu... Eu sento a bala Eu sento a bala Tem uma varanda aqui, olha Olha a varandinha aqui, olha Eita, cheia de lag, como é que vira? Olha a varanda aqui, olha A varandinha aqui, olha A varandinha aqui, olha Não, uma estrela Não, vai Vamos lá Aumentar a estrela Ai, diminuiu Diminui, ô, Anta Como você é burro Ai, é meu olho Fecha esse um Vai, vai, tá gravando Ai, vai, vai Oi, não funcionou não, Zé Ruelo. E esse cabelo espanador aí, o cara pegando pela perna e espanar os telhados aí, ó. Tá muito sonho de telhado aqui no colégio, viu? E morreu. O cara, o cara vai pegar o pé do Jonas aqui e vai falar assim, ó, com o pé do Jonas assim, ó, espanando ali o telhado. Não faz o churrasco, hein? Espanar o pé do Jonas pela perna e espanar os telhados aí, ó. Pegar um taco só, véi. Ele já tá muito... Opa, opa, opa. Olha aí, moleque. Opa! 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 Eu peguei isso. Eu tenho policial aqui. É doido, tá bugado na rocha. Porra! Que porra! O policial bugado me prendeu, mano.